Olá, meu nome é Sherlock e hoje falaremos das 3 raças de cachorro mais caras do mundo. Lembrando que existem muitos cachorros lindos e amigáveis para serem adotados. E eles são cheios de amor também. Vamos lá, acompanhe agora, o top 3 dos cachorros mais caros do mundo. Número 3, Lulu da Pomerânia. Não há como esquecer do Lulu da Pomerânia, quando falamos sobre o cachorro mais caro do mundo. Conhecido por ser cão de madame, esse pequeno estressado, também chamado de Spitz alemão, é muito apegado ao seu dono, assim como protetor. Um filhote de Lulu tende a custar 12 mil reais no Brasil, mas isso não quer dizer que esse peludinho não seja popular. Pelo contrário, é fácil encontrar essa raça quando está passeando em parques ou até mesmo na rua. Número 2, Esquimó canadense. No top 2 do cão mais caro do mundo está o esquimó canadense, e isso não é por acaso. Essa é uma raça muito rara e ameaçada de extinção. Um filhote costuma valer em média 35 mil reais. No Brasil, esse peludo de pote médio é somente exportado, afinal, ele é originário do Ártico e acostumado às baixas temperaturas. Inclusive, eles eram muito utilizados para puxar trenó, por isso, são atléticos e exigem a sua atividade diária fora de casa. Número 1, Mastin tibetano. Afinal, quanto custa o cachorro mais caro do mundo? Em primeiro lugar no ranking está o gigante Mastin tibetano, originário na China. Esse urso de pelúcia é considerado por muitos um símbolo de status, e não é por acaso. Seu preço médio é de 1,5 milhão de reais. As duas pequenas pintas no lugar das sobrancelhas são características desse pequeno gigante, mas o que chama mesmo a atenção é o seu pelo macio e denso, que o protege das baixas temperaturas. E por hoje é isso, agora me diz aqui nos comentários se você tem cachorro, diz a raça dele e o nome, vou adorar saber, um grande abraço, e até o próximo vídeo.